Aqui, ok? Hello, Make Lovers! Como vocês estão? Espero que venha hoje o dia de a gente bater um papo. Bem-vindos a mais um capítulo de Através da Maquiagem. Aqui é um espaço aberto onde conversamos assuntos como maquiagem, técnicas, tendências, sentimentos, o que temos guardado aqui, o que nos leva a fazer aquela maquiagem para a gente querer nos transformar. Oi, 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 oi! Bem-vindos! Todo mundo estamos começando. E eu sou Marisol Rodrigues e eu gostaria muito, eu torno, eu quero tornar você uma mulher autoconfiante, poderosa através da maquiagem. Gente, eu estou sem base, eu não caprichei em absolutamente nada, não coloquei um blush, não coloquei uma maquiagem com um lápis, um delineador preto e um batom. Simplesmente, acho que está por aqui, querendo achar ele. Enfim, nada de mais e com isso o nosso visual já está transformando, já está melhorando. Era uma coisa que, ah, eu preciso fazer essa live com vocês rapidinho. E só coloquei um batom, terminei puxando assim para as bochechinhas um pouco curadas e contornando os olhos com esse lápis preto. Ele é muito cremoso, ele é muito bom para fazer smoke eyes e termino dando uma barritinha nele. Ele, eu compro no México, é super acessível. Mas aqui também tem uns cremosos muito, muito, muito bons. Bom, queria contar para vocês como começou a minha história com a maquiagem. Tudo começa desde criancinha, desde tudo. Minha mãe sempre falava, vocês não precisam se arrumar, vocês não precisam se maquiar. Vocês já são lindas, falavam muito para minha irmã e para mim. Porém, a gente nunca está satisfeita, a gente sempre quer mais e, como mexicana, estamos acostumadas a não sair de cara lavada. A gente, mesmo que for para a padaria de esquina, a gente sempre vai com um batom, com um blush, com algum detalhe que já, com um lápis, com um rímel, que já te faz sentir maquiada. Então, através disso, minha história com a maquiagem sempre foi bem no dia a dia, uma coisa simples, uma coisa leve. Quando a gente tinha uma festa, um casamento, algum evento, eu sempre pedia para minha irmã me arrumar, pois ela sempre foi muito, muito, muito mais vaidosa do que eu e ela conseguia fazer uma sombra, uma maquiagem mais elaborada, um penteado. Ela fazia um moicano maravilhoso em mim. Então, isso tudo foi sempre minha conexão com a maquiagem através da minha irmã. Porém, as novelas mexicanas, as artistas, todas elas sempre muito arrumadas, sempre lindas, maravilhosas. E também, por exemplo, os artistas latinos, que terminam fazendo muito sucesso em Estados Unidos, em Hollywood, eles sempre passam pelo México, uma plataforma muito, muito importante para você decolar e você conseguir chegar no topo da sua carreira e aparecer nos Estados Unidos. Então, a maquiagem sempre fez parte, sempre formou parte do nosso dia a dia. Porém, eu resolvi caçar, eu resolvi empreender um voo muito longe de casa e terminei no Brasil. Olá, vou dar uma subidinha. Oi, terminei no Brasil. Oi, todo mundo. Aí, eu casei com o brasileiro, eu terminei aqui e na lua de mel, a gente fez nosso dever de casa, tudo direitinho, tudo certinho. E engravidamos muito rápido, a gente, temos um filho maravilhoso. Mas, nessa fase que eu casei e eu virei mãe, eu fui muito... Às vezes, mudar de bairro é difícil, mudar de estado é difícil, mudar de país também foi muito difícil. Todos os meus amigos, toda a minha vida social, todo o meu trabalho, todo o meu entorno, minha família ficou no México. Então, é que eu comecei do zero, do nada e eu encarei a maternidade como meu trabalho, já que eu não falava português, não escrevia português. Então, eu falei, eu vou encarar esse desafio da maternidade como meu trabalho mesmo. Aí, eu comecei a pirar um pouquinho, a gente não fala muito sobre a depressão ou como a gente fica louco depois de virar mãe. Então, eu comecei a ser mamãe sobreprotetora e só queria cuidar do meu filho, eu mamantei durante dois anos. Fiquei um palitinho de magra porque eu não dormia bem, eu já não me alimentava, eu doava todos os meus nutrientes, igual toda mãe faz, com muito amor, muito carinho para os meus filhos. Porém, eu briguei com a maidade, eu não era mais aquela Marisol que saía com os amigos, que tinha festa, farra, tudo final de semana, que conseguia dormir. O domingo tudo mesmo de resaca, não era mais aquela Marisol, que era lotada de eventos sociais, tudo final de semana. Aí, eu encarando a maternidade, cansada, sem poder dormir bem, eu já não tinha o mesmo foco, nem o mesmo objetivo de me arrumar toda hora, nem de ficar sempre apresentável. Eu morava em um quartinho, presa com o meu filho, e eu era muito feliz, eu era muito feliz, eu lavava roupinha dele, sabão de coco, tudo. Era tudo novidade, então, o meu trabalho era ser mãe. E como toda mãe, você começa a se anular no começo, porque tudo novidade, você não consegue tomar um banho tranquila, você não consegue dormir tranquila, você não consegue mais viver tranquila. Você escuta um gritinho aí do neném e já sai correndo, ou quando ele dorme demais, você também sai correndo para ver se ele está respirando. Então, é tudo uma novidade. Mas, aquelas mães de primeira viagem, eu tenho que contar para vocês que tudo passa, não pirem, é normal, e tudo passa. Porém, eu demorei um pouquinho. Eu só saía de casa, assim, para coisas muito pontuais, tipo visita para a pediatra do meu filho, que era uma médica, a doutora Denise, maravilhosa, linda, sempre super arrumada, cheirosa, a filha dela dançava valet, enfim. Então, eu amava encontrar com ela, ela me entendia muito, então eu adorava encontrar com ela. E o dia que eu tinha um programa, meu programa era ir na pediatra, bater um papo de uma hora, e eu adorava estar com ela, o pai do meu filho chegava e falava, por que você se arruma para ir na pediatra? Que para mim era o evento, né? Ganhar aquele elogio de que o teu bebê está crescendo bem, aquele elogio, e ainda falar, nossa, você está linda. Então, era tudo que eu queria, além de sacar uma nota 10, tomando conta do neném. Bom, e assim, aos pouquinhos, eu fui, bem pontualmente, aquelas visitas são mensais, então eu conseguia me arrumar uma vez por mês. Aí o tempo foi passando, enfim, parei de amamentar com dois anos, e nesse lapsos eu comecei um pouco a voltar com aquela Marisol do México, com aquela Marisol que tinha brigado completamente com a vaizagem, não fui ganhando meus quilinhos, minha saúde. Eu viajei para o México, eu fiquei três meses, eu carreguei bateria novamente. Eu lembro que a minha irmã, quando olhou para mim, depois de ter caçado, depois de ter virado mãe, eu estava muito, muito, muito magra. Ela falou que eu estava com as perninhas de Peter Pan, que eu estava, então, assim, aos pouquinhos, eu voltei a comer tacos, voltei a comer guacamole, tudo que tinha lá, e nesses três meses eu consegui me reencontrar com aquela Marisol e entender que eram fases novas e capítulos novos. Além disso, eu não estava mais com minha irmã do lado, que sabia me arrumar, e eu tive que encarar essa responsabilidade de me autoproduzir sozinha, né? Aí teve um casamento, que fomos convidados aqui no Rio, e eu lembro muito que, quando eu cheguei no casamento, os amigos da família perguntavam, nossa, quem te arrumou? Nossa, como você está bonita. Lógico, acostumado, todo mundo me ver de cara lavada. Depois de ter virado mãe, então, eu falei, não, não, eu me arrumei, eu me arrumei. Aí todo mundo começou a falar, então me ensina, me ensina, eu quero aprender. E aí começou o seguinte capítulo da minha vida, que foi colocar na cabeça que eu queria ser cabeleireira, eu queria aprender isso tudo, mas a situação financeira não era das melhores, porém, a mamãe, eu chamo minha ex-sogra, é maravilhosa, e ela sempre me impulsionou pra frente. Ela falou, se é isso que você quer, então bora, bora. E aí um dia ela me levou, me inscreveu num centro técnico, na época, eu acho que não tem mais, é um centro técnico do Edson Freitas, e aí começou a minha caminhada como profissional. E fiz vários módulos, corta, escova, maquiagem, mas eu sempre apaixonada pela maquiagem de um jeito natural, nunca fui nem só uma menina que tem que estar montada o tempo inteiro. Eu acho que precisamos mesmo de aproveitar o tempo que a gente consegue estar sem maquiagem. Nossa pele agradece, você não fica saturando teus poros, né, com informação demais, com produtos demais, mas que no momento que vocês precisem colocar uma maquiagem, que vocês se sentam bem, que vocês gostem, e vocês sejam elogiadas por isso. No final, a gente faz uma maquiagem pra se sentir bem, mas também pra ser, pra roubar o sorrisinho, né. Às vezes eu lembro que quando eu brigava com o pai do meu filho, e a gente era caçado, às vezes eu me arrumava só pra lembrar porque que tinha caçado, e eu roubava aquele sorrisinho e assim, tá bom, era o único que eu queria. Lembrar que também consigo ser bonita, né, não porque me veio de pijama o dia inteiro, não era, eu também conseguia caprichar. E ajudei muitas amigas também a roubar esses sorrisinhos e se reconstituir, se reconstruir, se reencontrar com sua beleza, talvez a maquiagem. Então, isso sempre foi muito, muito, muito mais pra gente, pro nosso ego, do que o que a gente quer transmitir pro mundo, né. É uma coisa que vem de dentro pra fora. Bom, aí, nesse curso, eu comecei na parte da maquiagem, mas sempre escutei, muito fácil fazer maquiagem em você, você bonita, você... Não, gente, eu tinha um bloqueio, minha maquiagem, e é por isso que eu fiz essa maquiagem, minha maquiagem sempre foi assim. Eu não usava base, não usava protetor solar, não usava nada, só um batom, e esse delineador, nem rímel, eu coloco, ou eu colocava. Então, minha maquiagem do dia a dia sempre foi essa, desde que eu vim do México pro Brasil, sempre foi essa. Eu não tinha blush, eu não tinha rímel, eu não tinha lápis, sim, mil. Um em cada cantinho, porque eu não vivia. Eu ia pra praia maquiada, gente. Então, os extremos, né, quando eu cheguei do México, eu era louca na maquiagem, mesmo com o batom, só e um lápis. E depois que eu virei maquiagem, eu era a cara lavada, que não conseguia nem passar mais o batom, nem o lápis. Aí, depois do curso, eu resolvi colocar em prática, né, a primeira aula sempre é automaquiagem, então você vê que tanta prática você tem, como você consegue segurar o pincel, ou como você consegue. E aos poucos, você vai soltando pra fazer movimentos circulares, movimentos vai bem, movimento de posição, como acertar, colar teu cílio. Enfim, essas aulas que a gente acha impossíveis de fazer, mas que são muito legais, e que não tem nada melhor. Ninguém consegue escolher aquela manchinha, aquela falha na sobrancelha, que só você enxerga. Então, não tem nada melhor que você aprender a se produzir sozinha. E nessas técnicas, era uma turma, onde éramos várias pessoas, não sei se a Jô está por aí, que às vezes me ajuda, mas enfim, se nós tiver, depois eu conto, tinha meninos, tinha meninas, e a gente, elas passeiam maquiagem em mim, eu em outro, e a gente tinha essa rotatividade de uma hora em um, outra em outra, e no final, a gente convidava uma amiga, ou a gente chamava modelos, e ia fazendo maquiagem. Bom, nesse lapso, eu já estava trabalhando de auxiliar do cabeleireiro, Edson Preitas. Hoje, eu aprendi também todos os truques de palco, e todos os truques, ele é um profissional maravilhoso. Então, eu aprendi alguns truques, e fui o braço direito durante um tempo, e ajudei a fazer algumas produções, produções de comercial para a Nelly, produção de gravação de DVD da Aline Barros, produção de alguma escola de samba com a Sueli e Camila Camargo, algumas produções dentro do salão mesmo, aí no Barra Shopping, do próprio Edson, sempre que chegava algum artista, eu terminava fazendo o suporte, o atendimento, e enfim, a gente é muito parceiro, algumas gravações de cor, enfim, sempre cuidando dele também, para não ficar brilhando aí no meio do estúdio. Enfim, coisas muito legais agora, são maquiagens, chamada maquiagem editorial, onde a gente estuda para fazer a maquiagem de acordo com a marca, de acordo com o que precisa, e não de acordo com o que a pessoa está afim, aí já é mais direcionado, porque tem que aparecer, e apagar o que não tem, ou valorizar as cores, de acordo com o que a empresa está solicitando. Mas aí já é outro capítulo. Enfim, aí, nesse lapso, eu fui me alimentando muito de conhecimento, e de atender clientes também, eu chamo minhas clientes como minhas bonecas de carne e osso, e eu terminava sempre fazendo os atendimentos com bastante sucesso. E também, maquiagem, penteado, trabalhar isso em shopping, era uma coisa que você está contra o relógio o tempo inteiro, porque tem muita, muita, muita rotatividade. Então, a gente tem que ser rápida, perfeita, prática, e com margem de erro zero, porque a pessoa, geralmente, já chega correndo e já quer sair correndo também, porque está apertado o horário, ainda chega em casa para trocar de roupa, enfim, sempre tem esse transtorno do engarrafamento, do trânsito, da vaga, pagar, sempre isso, sempre tinha isso. E aí, quando eu conseguia fazer atendimentos particulares a domicílio, minhas clientes sempre falavam, por que você não ensina a fazer maquiagem? Você me dá uma aula, você consegue? E eu pegava, assim, o próprio estujinho delas, e eu falava, bora, eu vou te ensinar, me mostre o que você tem. Eu sabia fazer maquiagem com muitas poucas coisas, porque a minha automaquiagem era assim, então, com muitas poucas coisas, eu falava, você já tem isso, isso vai te ajudar para isso, agora esse é outro produto, esse, esse, tinha gente que tinha muita maquiagem, eu cheguei a ganhar sombras, eu cheguei a ganhar coisas que a galera nunca ia usar também, então, assim, eu sei que muitas vezes pecamos de querer ter tudo e no final usamos a metade, ou terminou comprando a base errada, ou terminou, que comprou uma coisa que eu nem sabia como usar, ou que não é de acordo com o seu tipo de pele, então, assim, socorro, antes de comprar uma coisa, tem que testar, tem que ver se é realmente o que vocês precisam. E aí, eu resolvi que eu também tinha que me superar com minhas maquiagens, não podia ser uma maquiadora, só com maquiagem básica, né, e eu achava muito difícil fazer maquiagem em mim, porque essa pálpebra, ou se vocês se param, está até marcadinho aqui, já esse lápis de tão cremoso que ele é, essa marcação não é ruim quando você quer subir e fazer uma maquiagem só na pálpebra móvel, ela mesmo vai marcando, assim, teu, tua margem de erro, você só pode subir até aqui, então, é uma coisa que, mas, se você não for trabalhar no capim, é só limpeça, no caso, nesse lápis, que é muito, 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 muito cremoso, é perfeito para fazer um small case, que era um dos meus carrinhos chefes no salão, ou sempre que eu fazia alguma produção. Bom, aí, eu falei, eu preciso, tipo, caprichar mais nas minhas maquiagens, aí eu comecei a fazer esses small case, subindo só, essa pálpebra móvel, por quê, porque esse, o que é um small case? É um, quando a gente deixa aqui pretinho, é um fundo preto, meio chumbo, meio, assim, só que, quando você sobe demais esse preto, fica aparecendo só com a cara, dependendo do, de quanto você coloca, e da angulação, enfim, quando alguém tiver de longe, não percebe tanto a técnica, ela percebe que você está com um óleo muito preto, então, é uma técnica que eu usava principalmente, exclusivamente, na pálpebra móvel, e que ele conseguia me dar o efeito de uma sombra preta no piscar, então, quando eu me enxergava, eu me enxergava assim, como se eu estivesse só com o delineador, porém, uma maquiagem que podia ser muito bem apreciada quando a outra pessoa estava me, conversando comigo frente a frente, pois eu fico piscando naturalmente, e era uma coisa que não me atrapalhava na hora de me enxergar no espelho, então, essa, acompanhando a curvatura natural da pálpebra móvel é muito, muito, muito legal, e também ela não termina encolhendo tanto teu óleo, como quando você expande muito preto, que já termina tirando a luminosidade. Bom, entre essas outras técnicas, delineado, cut crease, que para esse tipo de pálpebra também é difícil, e mais uma vez, essa marcação que fez aqui é importante, porque seria até onde a gente vai marcar o corte dessa técnica. E assim, o esfumado, e por aí foi que eu falei, cara, eu preciso caprichar mais na minha maquiagem, né? Aí eu fui caprichando, e aí a galera foi pedindo mais esse jeito, aquele jantar de Natal em família, eu sempre passo Natal em São Paulo, era assim, a vovó faz o pudim, o tutu, as primas fazem pudim, fazem salada, fazem tudo, e a Marisol faz o quê? Marisol faz maquiagem em todo mundo, e eu amava, porque eu também, brigada com a cozinha, eu falava, não, não, então tá, maquiagem comigo, eu chegava, fazia o estojo, porque todo mundo cansado de fazer a janta, e eu era encarregada de produzir a galera, o que para mim era perfeito, era o meu programa favorito. Então, também eu lembro muito de uma tia falar, você tá perdendo dinheiro e tempo, porque você não tá ensinada a fazer maquiagem. E realmente, sou muito didáctica, sou muito paciente, sou uma pessoa que, eu quero que vocês tenham resultado, eu tenho uma cliente que sempre que eu vou lá, encontro com ela, eu já chamo de amiga, mas todo nosso relacionamento começou a ser comercial, mas tem uma amiga maravilhosa, a Thaisa, sempre falo, cara, faz aqui, faz lá, e eu fico aí olhando, agora, esfuma mais um pouquinho, não é uma aula presencial, mas realmente, eu quero que ela aprenda, e realmente, encontrei com ela ontem, eu falei, cara, você tá muito linda, que maquiagem maravilhosa. Aí ela, ai sim, as dicas, enfim, vou até pedir pra ela comentar com vocês como tem funcionado isso. E, entre outras, sempre que eu viajava também pra São Paulo, as primas me ensinam, e pega teu estojo, como fazemos isso, como fazemos o outro. Isso pra mim é muito, 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 muito gratificante, isso pra mim é show de bola, é aquela coisa que eu fico muito feliz de poder ajudar pra elas recuperarem sua autoestima, pra elas se sentirem confiantes, pra elas se sentirem livres, pra elas não depender de um maquiador, pra elas não ter que gastar grana cada vez que precisar sair de casa e se arrumar, pra elas poderem encarar seu dia a dia com dignidade, com vontade de querer se olhar no espelho. Então, isso pra mim é... Deixa eu ver, a Lê tá querendo entrar comigo. Isso pra mim não tem preço! Isso. Aí, deixa eu ver se consigo. É que hoje o Gustavo ficou bem à frente. Vamos ver. E então, galera? eu tô falando alguma coisa a mais, mas eu não tô inventando nada. Minha história com a maquiagem foi assim, então, percam o medo. Hoje eu tô te falando, não fiz nada, não fiz base, não fiz nada, só coloquei um batom, aquele delineador preto, eu roubei um pouco de cor da boca aqui pras bochechinhas e, voilà, conseguimos fazer uma maquiagem. É igualzinho, maquiagem, porque que eu fiz assim, maquiagem é exatamente a mesma sensação de quando a gente não faz um retoque da raiz e fica com os brancos e você fica desesperada. Bom, maquiagem é igual, é tipo, você dá aquele upgrade, dá aquele tapão no teu rosto pra você ficar com bochechinhas coloridas. Deixa eu ver aqui. Ai, eu vou... Deixa eu ver. Ah, queria muito, mas... Mas, se dá, se não dá, não dá. Vê se consegue agora. É, também tô... E então, foi através disso que eu virei uma profissional, já fui convidada pra fazer produção na Escola de Samba, meu querido amigo Roberto já falou, só que eu com carnaval tava meio brigada, não tem isso no sangue, apesar de gostar de curtir, eu não consigo virar uma semana inteira, né? Aí, eu até agora, mas eu vou cobrar pra ele e ainda vamos fazer uma produção na Escola de Samba e eu vou mostrar tudo pra vocês. O que mais? Enfim, maquiagem tem me aberto as portas muito, muito, muito de um jeito maravilhoso e eu quero que vocês, que vocês encontrem esse poder todo do mesmo jeito que eu. imagina, eu era um grauzinho de areia no Rio de Janeiro, eu não falava português, eu não conhecia ninguém, eu não conseguia fazer nada, eu não dirigia no Rio, enfim, e ao mesmo tempo, nem por isso eu me entreguei. então vocês têm que, não podem desistir, nunca, 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 tem que se encorajar, tem que, eu tô lendo aqui, Ale, eu ia tentar falar com ela, mas Ale, cara, as maquiagens dela também são outras, ela, um dos maiores bloqueios que ela tinha, era assim, Marisol, eu não consigo fazer gatinho, a pálpebra dela também é um pouco mais caidinha, né, não mais do que a minha, acredito que não, mas é caidinha, uma coisa que incomoda ela e que, na cabeça dela, ela não podia mais fazer, o gatinho é muito difícil, o gatinho, eu não consigo, um fica pra cá, outro, tipo, um olhando pro teto e outro aqui pros três e quartos, falava, ai meu Deus, cara, tudo, tudo, requer paciência, a gente não nasceu e saiu correndo, a gente nasce, tem gatinha, começa a dar seus primeiros passinhos, começa a cair, escorrer, mas não desiste, senão a gente viveria sem rastejando até hoje, porque a gente vai achar que caminhar é difícil, então a vida não é assim, a gente não pode viver desistindo assim, na primeira, então a gente não pode desistir também de fazer na nossa automaquiagem, eu tenho certeza que quando vocês conseguirem se autoproduzir sozinhas, vocês vão se sentir super poderosas, vocês vão se sentir confiantes, o mundo vai ficar na sua mão, então, quando a gente tá confiante, a gente tem tudo pra dar certo, principalmente atitude, quando a gente tá com atitude positiva, a gente chama coisas positivas, tudo termina fluindo, então não é só uma coisa boba de ela tá demorando, porque que a mulherada demora pra ir pra uma festa? Porque tá caprichando, porque quer se sentir bem, porque senão ia de pijama e pronto, e você que sair com mulher de pijama, você que sair com alguém que... É muito engraçado, muitas vezes os homens são bem impacientes, aqui vai puxando a orelha pra eles, são bem impacientes, sabe? Você demora muito em se arrumar, mas vocês amam desfilar com a mulher do lado, arrumada, né? Então, assim, cara, fazer depilação demora, fazer maquiagem demora, pintar o cabelo demora, ficar loira, então, assim, poxa, tem que dar tempo, a gente com a mulher também já sabe que pode demorar, então também já começa um pouco antes, mas se eu falo, ou quer sair comigo, vai esperar um pouquinho, ou me fala que horas eu tenho que estar pronta, que aí eu não atraso ninguém, eu programo meus horários, mas maquiagem pode ser muito rápida também, como a de hoje, como pode precisar de um capricho mais, pode precisar de fazer uma pele mais reboco, ou uma pele muito mais fixa, muito mais difícil de transferir, ou mais difícil de apagar, mais resistente, que você possa chorar, se emocionar, e que também não tenha problema nenhum, que ela não fique com a lágrima aqui marcada, então, tudo tem a ver com o evento que você vai, tudo tem a ver com o que você precisa para saber se realmente precisa caprichar muito, ou uma coisa mais lightzinha, que você só colocar uma cor já vai conseguir realçar você, esse tipo de delineado preto aqui, ele realça muito a cor do olho, no meu caso, porém, ele também diminui, e quem tem olho muito pequeno, não tem que usar esse delineado aqui na linha de água de cor preta, você já coloca um branco, e você pode por fora colocar uma cor preta, ou você utiliza só da metade do olho para fora, e aí você também não precisa engrossar muito o delineado, porque aí você vai alongar, se você já também tem o olho mais junto, você não começa, ele aqui no começo nem grosso, você pode ir daqui para aqui, engrossando um pouquinho, mas começa bem fininho, então, maquiagem é para todo mundo, maquiagem, você só tem que entender qual é o teu olho, qual é o teu formato de rosto, o que mais te favorece, quais são as cores, automaticamente, teu cérebro já te fala que você já tem uma tendência a certa cor, e não é à toa, porque ele está te falando, você combina com esse, você combina com esse, porém, quem está muito na dúvida, tem consultoria de imagem, onde você vai conseguir realmente, através da paleta de cores, Monique, aí é para você, vou deixar depois, vou ver se marco com ela uma live e contamos para vocês sobre essa parte de combinação de cores e como descobrir o que mais te favorece, é muito, muito, muito legal, a gente fez e eu adorei, mas isso não quer dizer que eu estou limitada e que eu só posso usar isso, então, acho que vou liberar vocês, vocês têm que perder esse medo, tá? Vamos começar a fazer maquiagem sem medo de ser feliz e sem medo de ousar sem medo de se reencontrar com sua beleza, sem medo de se reconhecer, sem medo de, muitas vezes, eu me apaguei para não ofender ninguém, para minha beleza não opacar ninguém, só que todas temos nossa beleza, vocês não se sintam inseguras porque vem alguém bonita ou porque vem alguém muito arrumada, gente, temos que mudar esse pensamento, estamos muito acostumadas a jogar a culpa em outras mulheres e a ficar votando, temos que ser de um time só, temos que nos ajudar, temos que nos voltar para frente, todas temos nossa beleza e temos que aprender a colocar essa beleza do melhor jeito possível e a valorizar ela de acordo como você merece e como você prefere tirar o brilho dela, então é isso que vocês estejam muito 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 felizes que você tenha uma ótima noite a gente se vê na próxima semana e o carrinho do meu curso está aberto comprem, comprem, comprem que vocês não vão se arrepender é um curso muito real muito prático eu seguro vocês da mão tudinha estamos juntas nessa caminhada vou mostrar para vocês quem já conseguiu melhorar sua maquiagem e quero que vocês também consigam encontrar esse seu brilho e que vocês se tornem mulheres confiantes e poderosas através da maquiagem então a gente se vê lá beijo e até a próxima o link está na bio e bora comprar o curso não deixem ir eu acho que o carrinho vai ficar aberto até produção do Sabeim até hoje até domingo bora 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 comprar porque quem vai ganhar são vocês esse curso não custa nenhum atendimento meu então vamos lá gente pelo amor de Deus eu vou te mandar todas as minhas clientes que adoram que eu faço maquiagem mas eu quero que ganhem sua liberdade que o dia que eu não possa cuidar de vocês vocês saibam cuidar de vocês o carrinho fecha hoje não não é negociável bom as vendas são até hoje e então é isso está tudo muito 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 hoje 12 horas comprem 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 vão lá que vocês não vão se arrepender dá para parcelar em 12 desses vai ficar baratinho baratinho está com um preço especial é um curso que tem cinco módulos está feito muito real de um jeito onde se eu manchei alguma parte tipo aqui a pápula eu não apaguei nada está tudo do jeito sem edição sem mentira sem gambiarra sem nada sem esqueminha está tudo direitinho para vocês aprenderem passo a passo então é isso a gente se vê um beijo para todo mundo e fecha a hora de meia noite então bora lá comprar compra beijo beijo tchau tchau adeus tchau tchau